O que é da merda? Pera o gol aí, sai daí! O que é? Quebra! Quebra tudo! Quebra, quebra, quebra! Quebra, quebra, quebra! Quebra! Gente, os manifestantes acabam de invadir o Carrefour do shopping cidade. Quebra, quebra, quebra! Gente, os manifestantes acabam de invadir o Carrefour do shopping cidade. Quebra, 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 quebra! Aplausos Deve estar pensando que você tem a ver com isso, desde o início, por ouro e prata, olha quem morre então, veja você quem mata, recebe o mérito, a fala, e pratica o mal, repete o pobre morto, já é cultural. Merda, merda, pera o gol aí, faz aí. O senhor resolve, senhor? O senhor resolve? O senhor resolve? Ô, meu, onde tem mais isso aí? O senhor resolve? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Carreco! Assassino! Carreco! Assassino! Carreco! Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Fida a ser que se forta! Fida a ser que se forta!